E nesta próxima segunda, dia 18, começa em todo o país a campanha nacional de conscientização no trânsito. E Matão já está se preparando com diversas atividades que deverão acontecer durante esta semana. Quem tem mais informações é o diretor do departamento de trânsito, o Anderson Barbosa. O Anderson, algumas pessoas que transitam aqui pela Avenida Baldan, assim como pela Avenida Padre Nelson, já notaram uma faixa, trânsito seguro, começa com atitudes seguras, um carro aqui bastante destruído, que esteve envolvido num acidente. Então, Matão, já começou a se preparar aí para esta semana nacional de conscientização no trânsito? Boa tarde, Uncas. Exatamente. A partir de segunda-feira, vamos fazer panfletagem nas principais avenidas. Aqui, o logo nosso da campanha está aqui. Pare, pense, mude. Atitudes seguras promovem o trânsito seguro. E é esse o intuito da campanha, é conscientizar a população, os condutores, andar com segurança, a respeitar o limite de velocidade das vias, e assim, da maneira que sai de casa, chegar novamente, com segurança. E, Wenderson, durante a semana de conscientização do trânsito, outras atividades deverão acontecer em escolas, como também um aumento na fiscalização nas ruas de nossa cidade? Sim, a fiscalização, ela continuará sendo realizada, porque sem fiscalização não há uma conscientização. E, junto a, paralelo a isso, haverá panfletagem, iremos levar panfletos na frente das escolas. No dia 20, haverá uma palestra com o secretário de trânsito de São Carlos, Coca Ferraz, nos 5 comerciários, ali na Avenida 7 de Setembro. Então, uma semana aí, toda voltada, para que as pessoas tomem mais consciência, e não termine como esses veículos que a gente está vendo aqui na Avenida Baldan, e também na Avenida Padre Nelson. Exatamente. Trânsito seguro, com atitudes seguras. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Wenderson Barbosa, diretor do Departamento de Trânsito. Obrigado, eu que agradeço. Então, está aí, gente. A partir desta segunda-feira, dia 18, começa, então, aqui em Matão e em todo o território nacional, a campanha de conscientização no trânsito. Voltamos aos estúdios.